Infelizmente, Paranaguá chegou ao décimo homicídio em 2024. Isso porque tivemos também um homicídio no bairro mais populoso do litoral do estado, na Ilha dos Valadares. Quem vai trazer a notícia completa, quem vai trazer a informação a partir de agora é o Michel Moreira, que participa pela primeira vez do BDL e vai então detalhar toda essa ocorrência aí no bairro Ilha dos Valadares. Michel, muito bom dia. Seja bem-vindo ao BDL de hoje. Uma ótima semana de trabalho para você e equipe. Conte então em detalhes para o público de casa como é que se deu toda essa situação aí na Ilha dos Valadares. Olá, Pierre. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL. Uma ótima semana a todos. Nós estamos aqui na Ilha dos Valadares, viu, Pierre? Bem próximo ao local onde esse homicídio, essa morte violenta, foi registrada durante a noite do último sábado. A vítima foi identificada como Wagner de Azevedo Fossili, de 38 anos de idade. Ele foi brutalmente assassinado já durante a madrugada do último domingo aqui na Ilha dos Valadares. Olha só, Pierre. De acordo com informações que foram levadas até as equipes da Polícia Militar e também da Guarda Civil Municipal, que atenderam a essa ocorrência durante a madrugada do último domingo, este homem, a vítima, então, de 38 anos de idade, ele estava em um local, em um estabelecimento comercial aqui na Ilha dos Valadares, quando uma discussão teria, então, se iniciado dentro deste local. Este local, inclusive, viu, Pierre? Fica bem aqui na Praça Ciroabalém, bem aqui na entrada da Ilha dos Valadares. Então, após essa discussão aqui no local, o homem de 38 anos de idade saiu deste estabelecimento comercial e andou, Pierre, por alguns metros a pé. A gente vai fazer, inclusive, aqui o caminho que o Wagner fez durante a madrugada do último domingo. Então, ele saiu deste estabelecimento comercial, andou por alguns metros e virou aqui a essa rua, que fica bem próxima ainda à Praça, que foi o local exato onde essa agressão aconteceu. Foi um pouco mais à frente, Pierre? Bem aqui onde a gente consegue mostrar agora, onde essa vítima foi brutalmente espancada. Inclusive, de acordo com a polícia militar e também a criminalística, uma pedra, uma grande pedra, foi utilizada para que ele fosse executado. Foi utilizado, então, para agredir este homem, que, principalmente no rosto, levou vários golpes de socos, chutes e também essas pedradas. Realmente, um cenário bastante complicado aqui neste local. As equipes da Polícia Militar, também da Guarda Civil Municipal, que atenderam a essa ocorrência, rapidamente chamaram uma equipe do SAMU, que constataram o óbito deste homem de 38 anos de idade. O corpo, então, de Wagner de Azevedo Fossili, de 38 anos, foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal, aqui na cidade de Paranaguá. Pierre? Michel, muito obrigado pela informação inicial. Daqui a pouquinho, o Michel retorna, então, trazendo informações sobre mais um homicídio, gente. Não parou por aí. Não temos 10 homicídios em 2024 aqui na cidade de Paranaguá.